Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Wellington Construções e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a comparação de dois banheiros que a gente fez aqui um a gente fez na cor branca e o outro a gente fez na cor bege dá pra vocês também tirar algumas ideias do que fazer, qual cor escolher então vamos começar aqui pelo primeiro banheiro esse aqui é o banheiro bege essa parede principal aí onde fica o nicho a gente fez com essa pastilha aí, essa cerâmica estilo pastilha e nas outras paredes foi feito com a cor bege olha como ficou o contraste, colocamos esses nichos bege aí também agora já estamos aqui no banheiro branco olha como a luminosidade dele aumenta, por ser branco na minha opinião eu preferia o banheiro branco a mim fica mais em destaque da mesma forma, na parede principal ali do nicho a gente colocou ali uma cerâmica estilo pastilha também aí no caso não é cerâmica, é porcelanato os nichos aqui são dois um dentro do box, ali junto uma saboneteira esse outro nicho aqui está ficando perto onde vai ser o laboratório o piso foi colocado na cor cinza, um cinza meio um pouco mais escuro ficou muito bonito né gente e eu já peço galera, dá aquela força né, se inscrevam no canal deixa o like no vídeo e aí, liga o sininho de notificações aí gente para receber os meus vídeos né toda semana tem vídeo aí da construção civil então não vai perder né então é isso gente, olha como ficou aí ó ainda falta rejuntar né ficou muito bonito esse branco já o bege né, hoje quase muita gente não tem usado mais essa cor mas a proprietária né, do imóvel pediu para a gente fazer dessa cor né, ela ainda gosta desse estilo de cor aí ainda falta algumas coisinhas né, o piso ainda acho que não foi pronto não está pronto aí, mas logo logo no decorrer do vídeo vocês vão ver ele aí prontinho aí, agora já está prontinho o piso ali vai ser o box a gente usou aí né, espaçadores, nivelador né para fazer tudo então está tudo bem certinho mesmo bem nivelado nas quinas a gente fez meia esquadria né meia esquadria fica muito bonito além de dispensar o uso de cantoneiras né sei que para muitos pedreiros é uma luta fazer uma meia esquadria legal mas dá um acabamento melhor e até ajuda né fortalecer ainda mais o seu serviço aqui no banheiro branco né a gente também fez esse banquinho aqui ó que a proprietária pediu ele é porque tem uma senhora né que precisa de ajuda e esse banquinho ajuda né com a pessoa que vai entrar aí com ela aí dentro do banheiro a gente fez ele de alvenaria e revestiu né com o cerâmico então é isso gente essa é a comparação dos dois banheiros né dá para vocês tirarem alguma ideia né e fazer aí onde você mora né se você vai fazer uma reforma então é isso galera o resultado foi esse eu já agradeço a todos vocês né que tem aqui contribuído fortalecido aqui no canal e vamos que vamos né galera não pode parar esse é o canal Welto Construções eu agradeço a todos e até a próxima valeu pessoal a próxima valeu pessoal